Segue o canal Abelhas de Bioma Caatinga nas redes sociais Por favor faça a inscrição e fortalecer o canal, isso é extremamente importante O canal que trata exclusivamente das abelhas, das plantas da caatinga Também pode ser de outros ambientes, mas é esse o papel Nós estamos aqui de frente, o mandacarô, que é um símbolo da caatinga Uma das plantas muito resistente, mas pedi para mostrar a jurema preta Primeiro vou fazer a comparação que tem Vários tipos de plantas, parecido com a jurema preta Uma de gato e demais, mas vamos pegar a jurema preta Pessoal, esse aqui é a jurema preta, é o caule O nome científico dela é Mimosa hostilis Ela é importante, porque ela é uma grande produtora de poli Ela tem umas características, esse aqui não é espinho, ela tem acúlio Essas coisinhas pequenas aqui que vocês verem Esse é acúlio, esse não é espinho Ela tem outra característica, ela é grande, cresce muito Produz, se reproduz rapidamente Dentro de uns 5 anos, uma planta como essa é capaz de dar morão para cerca O homem da caatinga utiliza demais Ela agora já passou a parte de flores Ela agora já está se preparando para outra produção de flores Ela faz várias floradas durante o ano, portanto importante por conta disso, produtora de poli Aqui nós temos uma caatingueira Que é a... Caatingueira é uma palavra do Guarani, quer dizer Planta com mau cheiro Odor dos arredados Essa aqui é a... Césalpina piramidales Vamos pegar aqui uma flor da planta Flor característica Está aqui Esse tipo de flor Não é muito visitada por... Poucos polinizadores visitam essa planta Aqui é o marmeleiro Vocês conhecem bem, é uma grande produtora de néctar Eu vou pegar um pé de calumbi para a gente ver como é diferente Bom, esse vocês viram aqui na frente Esse aqui é o calumbi É outra... É... Mimosa É outra leguminosa A importância dessas plantas é que elas aparecem em solos degradados Diria que numa sucessão ecológica secundária TCA, sei lá Onde já foi degradado Onde já teve todo um ecossistema equilibrado e foi destruído Elas surgem como algo extremamente importante Por quê? Elas ajudam, elas vivem naquele processo simbiótico com alguns micro-organismos Fixadores de nitrogênio Que transformam nitrito em nitrato Isso é fundamental para as demais plantas Detalhe, ela também produz muitas folhas, flores Que também é altamente produtora de poli O pessoal chama repulso apílico Deveria ser chamado recurso melipona Hoje na meliponicultura Porque é uma atividade que vem se destacando Mas ela é extremamente importante por alguns motivos Ela não cresce muito Ela fica debaixo das outras árvores E aí as outras árvores quando começam a crescer se destacarem Árvores de médio porte O calumbe não alcança mais de 2 metros Serve de nutriente, de adubo Vamos dizer assim De reserva material orgânico Esse aqui é o feijão brabo Poderia até ser usado como forrageira Teve gado aqui nessa propriedade há pouco tempo Gado bovino E consumiu as folhas todas A gente está vendo que os galhos aqui estão todos cortados Estão todos cortados Então é uma planta também que tem É produtora de Tem recursos florais para as abelhas Bem interessante Essa aqui é uma jurema adulta Diria Ela tem essa Quando ela não tem mata ao redor Cai muito os galhos Esse galho aqui mesmo dá para formar um morão Ela tem essa estrutura toda Mas eu estou observando Que a responsável Responsável pela queda dessa planta Foi aqui Cortaram aqui Aí caiu um galho Outro galho já dependia Caiu dois E aqui ainda teve fogo Aqui Aqui O resultado do fogo Claro Ao longo dos anos Pode ser que aqui Forme até cavidade Um oco E sirva para A abelha edificar Essa área tem a ocorrência de mandar saia Aqui uma coisa interessante Que os galhos dela Nasce rato Cresce rato Aqui saindo aqui galhos Durante pouco tempo Aqui nós temos um cupim de informação Cupim de barro É um termitas Esse cupim aqui É muito comum Principalmente nessa altura A nossa cupira Aqui de Trinacatinga Provavelmente A Partamona seridoensis E de ficar nesse cupim Então o cupim está em crescimento E aqui nós temos uma planta Que aqui ó Ela se destaca Essa aqui é a jurema Que a gente chama aqui De jurema branca Olha aqui os arculhos da planta Como são diferentes Essa aqui não é diretamente A unha de gato A unha de gato Nasce na beira do rio Olha só É voltado para baixo Diferente da jurema Isso aqui se alguém passar Vamos pensar O galho está horizontal Isso aqui fica Prende É uma defesa da planta Tá Ver que as folhas É parecida mais com a jurema Só para a gente ter um destaque aqui Eu vou pegar aqui A jurema preta A jurema Aqui ó Todas são mimosas Aqui a jurema branca Olha Olha o perfil da folha Olha A jurema preta Tem diferença São menor É menor O caso da jurema preta Então tem essas Essas diferenças Só lá O fundo daquilo A gente chama Rachanã Aqui é um reservatório D'água Inclusive aqui tem peixe Ninguém pescou Aqui ficou água Aqui se torna um oásio Para muitos animais Inicialmente Esse reservatório Fizemos No braço Cavando Com picareta Xibanca E transportando O material No caso O solo Aqui para cima Desse alto Ali à frente Ali são pés de Aroeira Nascer Estão muito bonitos Vão ser preservados E aqui ao fundo A gente está andando Isso aqui tudo É a jurema preta Essa jurema preta Aqui nessa parte Ela também está Sendo interessante Porque ela está Se tornando como Se fosse um berçário Para muitas aves Enquanto da água Vem para cá E acaba fazendo Seus ninhos Nessa parte Então como foi Perguntado Questionado para mim Eu me sinto Na missão Porque esse é o papel Do canal Abeliz Bilma Catinga Eu como Líder Explicar para as pessoas Que tem relação Com as abelhas Então essa planta Ela é excelente Excelente para as abelhas Porque ela é uma Excelente produtora de pólen Produz muito pólen Mesmo Aqui toda essa parte Aqui Todas essas árvores Que tem aqui Basicamente aqui São jurema preta São exemplares Da jurema preta Que é a Mimosa Hostiles Tá Então Fechando esse vídeo Para vocês Mantenha-se Escrito no canal Abeliz Bilma Catinga Faça inscrição Divulgue nas redes sociais Porque o papel Do canal Abeliz Bilma Catinga É levar Esclarecimento De maneira Simplificada De maneira mais simples Possível Para o homem Que vive Principalmente na área rural Mas qualquer pessoa Mas Voltado para a criação Das nossas abelhas nativas Olá pessoal Vocês que acompanham O canal Abeliz Bilma Catinga Nas redes sociais Isso aqui é o Mandacaru É um desenvolvimento Um pesquisador Da Embrapa Semiárido E ele Tem esse espinho Bem pequenininho Ele tá Inclusive Soltando Muitos botões florais Que tudo isso É São exemplos Isso aqui Foi trazido Petrolina Bom Aqui são duas casas Eu nasci Nessa casa aqui Então minhas raízes Minha vida Como um ser vivo Iniciou-se aqui Às 15 horas Do dia 16 de junho 1962 Hoje são Pais falecidos Eu e os irmãos A gente tenta Manter Pelo menos A memória Trabalhei muito Nessa área Aí embaixo Que a gente chama Bastio Olhando justamente aqui em linha reta Nós temos o Araripe O Araripe tem a cidade no Ceará Chamada Araripe E tem o distrito em Exu Na verdade não é Exu, é novo Exu Porque o Exu antigo foi destruído em conflitos As tais guerras do passado E aí o Luiz Gonzaga nasceu em Araripe Distrito de Araripe Então em linha reta aqui não dá mais Frente do jeito que eu estou mostrando aqui Mantendo a câmera Não é mais do que 15 quilômetros Em linha reta É menos que isso Esse distrito é muito Relatado nas músicas do Luiz Gonzaga Se a gente virar a câmera aqui mais Que a gente chamou Poente Na verdade é a parte norte Não Poente Nessa parte aqui fica a Rancharia E mais à frente fica o Timorando Descendo um pouquinho Bodocó Inclusive meu registro Documento RG é de Bodocó Por conta que eu fui registrado No cartório que pertencia a Bodocó Não aqui Aqui é o sítio de Boa Vista Município de Morelândia Lá na frente Aquela parte que vocês veem mais azul Ali é a Serra do Araripe Muita gente chama Chapada Então essa região toda Para mim é uma referência Isso aqui no passado Ele tinha muita mata Tinha muitas árvores grandes Isso aqui foi tudo degradado O homem acabou Hoje o que a gente vê É solo Acidificado Erosão E pouca vegetação Tava bonito que choveu recentemente Tava verde Mas isso aqui Quando deixa Quando para de chover As árvores que no passado Tinha muita folha Que permanecia Que isso é uma característica De muitas localidades Do semiárido Elas foram todas destruídas Então É interessante relatar isso Por quê? Porque aqui A boa parte da biodiversidade Foi destruída Ainda tem uma partezinha Muito pouca Naquela parte Aqui tem esse póster ali Vocês estão vendo Ali é um transformador A rede de energia elétrica Lá Seguindo aqui Uns Seiscentos metros Ainda tem um vestígio Dessa caatinga Dessa mata De vira de rio De baixinho Que alguns chamam Brejões Resistiu Não foi destruída